Olá querido amigo e amiga, graça e paz do nosso Deus mais uma vez na tua vida. Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Gênesis capítulo 3, o verso 5 que nos traz a seguinte mensagem. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, de si vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A Bíblia vem relatando aqui, se você ler depois os versos anteriores, os versos seguintes, e falando aqui que Deus tinha dado a ordem a Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, algumas vezes Deus nos priva, muitas vezes, de conhecermos algumas coisas, porque ele sabe qual é o melhor para a minha vida e para a tua vida também. Sabe, existem coisas que Deus não nos diz, que Deus não nos revela, porque ele sabe que lá na frente, se nós tivéssemos o conhecimento disso, nós iríamos nos arrepender. Imagina aí você, se você soubesse o que iria acontecer, como você iria morrer, como quem sabe os seus pais iriam morrer os seus familiares, os seus amigos. Se você tivesse o conhecimento a respeito desse futuro, como você iria reagir a isso? Qual seria a tua atitude? Será que você iria se desesperar? O que você iria fazer? A Bíblia deixa bem claro que as coisas reveladas nos pertencem, mas as ocultas pertencem ao nosso Deus. Eu acho mais interessante aqui, porque o ser humano, não sei por que, o ser humano quer conhecer o mal. Nossos primeiros pais, eles conheciam o bem, e isso já estava bom demais. Mas o ser humano, ele tem a curiosidade de querer conhecer o mal. Da mesma forma, é nos nossos dias hoje aqui. Você vê que as pessoas, elas querem, tem a curiosidade para descobrir aquilo que é ruim, buscam aquilo que é mal. E da mesma forma, Adão e Eva caíram, da mesma forma nós temos caído hoje, pela curiosidade de conhecer aquilo que é mal. Às vezes muitas pessoas acabam entrando nos vícios das drogas, no mundo das drogas, da criminalidade, pela curiosidade de saber aquilo que é mal. Que você não tenha esta curiosidade, que você venha buscar apenas aquilo que é bom, aquilo que provém de Deus. Vamos orar neste momento. Pai querido e eterno, nós te pedimos que aquilo que o Senhor nos revelou, meu Deus, em Tua palavra, se isso nos baixa para a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos, amém. Que Deus Ele te abençoe e te guarde. Um grande abraço para você. E até amanhã, se assim o nosso Deus Ele nos permitir. Não se esqueça, estaremos aqui amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.